Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que é meio que os favoritos do verão e eu separei alguns produtinhos, não são muitos, que assim, não que eu tenha conhecido eles no verão mas que eu tenha usado bastante, que tenha alguma coisa que seja boa para essas situações mais quentes, sabe? E isso também não significa que eu não vou continuar usando eles no outono, porque aqui na Rio de Janeiro é tipo quente o ano inteiro, então são produtos que ou eu sempre amei ou que eu descobri no verão e que eu vou continuar amando pra sempre, mas vamos lá conferir então É, bom gente, eu não tenho tipo muitas coisas pra mostrar pra vocês, mas eu vou separar assim, meio que cabelo, coisa de corpo e sei lá, umas duas coisinhas que eu tenho meio que de maquiagem e pra começar eu vou falar desse duplinho aqui, que é tipo shampoo e condicionador, são do Boticário é da linha Coite-se-Bem, esse aqui são pra cabelos mistos e com certeza foi o meu shampoo preferido do verão porque assim, eu tenho um cabelo bem oleoso, assim, tipo, principalmente no verão então eu tinha que lavar praticamente todo dia, tipo, todo dia e com esse shampoo eu consegui deixar ele um dia sim, um dia não, sem lavar e ficava bem direitinho à noite e ele é daqueles que é transparente, sabe? então ele é bem levinho, mas ele limpa bem não é um shampoo super pesado, mas eu sinto que ele limpa, assim, quando você... sabe quando você passa, o cabelo fica soltinho, assim, ele limpa bastante e o condicionador deixa as pontas super macias também então essa combinação eu adorei, usei praticamente o verão inteiro essa aqui é a embalagem nova, que tá cheinha, mas se vocês puderem lá no Boticário conferir, eu super recomendo a próxima coisa que eu acho que é a coisa, assim, mais legal que tem aqui na minha listinha é esse produtinho aqui, que também é do Boticário e ele dá aquela proposta de fazer beach waves no cabelo então ele tem meio que aquele sal marinho, sabe? eu não sei exatamente se tem, salvo aqui eu sei que ele tem alguma coisa que realmente cumpre a função dele eu não tava acreditando muito que ia cumprir mas, assim, você espirra, assim, tem um rifadãozinho, você espirra no cabelo principalmente quando ele tá, tipo, de úmido pra seco e você vai fazendo assim e pelo menos o meu cabelo funcionou muito bem depois, se vocês quiserem, eu dou uma demonstraçãozinha rápida pra vocês de... o resultado e ele chama Beach Spray modelador de cabelo e ele fala que é pra ficar com o cabelo bagunçadinho de praia e o cheiro dele que eu mais gostei porque ele não tem aquele cheiro meio que de algo sei lá, eu sempre acho que produto de praia tem um cheiro meio estranho ele não, ele tem um cheiro docinho sei lá se você não gosta de cheiro doce, talvez seja um ponto negativo pra você mas eu achei ele bem legal, assim eu não usei muitas vezes ainda então, por isso que eu tô falando se quiser que eu faça uma resenha mais detalhada eu faço eu vou tentar usar ele mais pra fazer mas, as vezes que eu usei super adiantou e era muito bom porque as vezes eu saia da piscina assim meu cabelo tava já meio podrinho e aí eu passava e dava uma amassadinha e ficava, tipo, ó parece que eu tinha feito alguma coisa no cabelo então esse aqui também se vocês quiserem testar eu recomendo muito acho que é um produto diferente e que, pelo menos, eu não tinha visto nenhum aqui no Brasil com preço acessível, assim, que funcionasse também nunca testei outro por isso que eu não tenho muita referência mas, não sei gostei bastante da proposta então, é esse daqui pra terminar esse produtinho de cabelo eu tô falando que são bem pouquinhos mesmo é esse daqui que ele, na verdade, é um protetor térmico mais ou menos que é da Charming chama Spray Gloss e a função dele é na verdade, são duas funções uma é de dar brilho no cabelo e a outra é de proteger assim, o secador, chapinha, babyliss e tal protetor térmico, né mas, assim, ele cumpre essas duas funções dele bem eu não acho que dê tanto brilho mas, assim, ai, não consigo abrir cumpre bem a função mas, a coisa que eu mais gostei que eu fiquei impressionada é que ele deixa o cabelo muito macio tipo, assim às vezes, você sabe o que é o cabelo também mais ou menos e você, tipo, não sabe você não quer fazer nada nele mas, se é que ele fique bonito eu pego e eu faço, assim, nas pontas gente, ele fica muito macio tipo, eu nunca achei o produto que deixasse meu cabelo tão macio então, eu praticamente tô usando ele sério, quase todo dia não é todo dia mas, quase todo dia e não uso ele só antes de fazer babyliss secar meu cabelo nada disso eu uso, assim quando ele tá seco e tá meio sem graça eu uso e ele dá um brilhozinho e deixa muito macio então eu acho que aqui nem fala que é pra deixar o cabelo bom, assim mas eu acho que talvez vocês veem esse negócio de deixar ele liso, instantâneo que ele fica mais lisinho fica mais macio e fica, tipo, maravilhoso eu não sei se é só comigo que isso acontece mas eu super recomendo ele vem de farmácia e ele é bem baratinho, assim pelo preço o meu já tá acabando eu vou comprar outro com certeza porque eu amei usei muito durante esse verão nossa, nas férias até agora que eu já comecei faculdade tô usando, tipo, todo dia praticamente tô adorando e o cheirinho dele é bem docinho realmente se você não gosta desse cheiro doce talvez você não goste desse produto por conta disso mas eu acho maravilhoso é, tipo, outro ponto positivo pra mim é, agora passando para os produtinhos de corpo eu só tenho duas coisas pra mostrar pra vocês mas é que, assim eu realmente amei essa descoberta que eu fiz porque, assim, eu sempre eu nunca gostei muito de passar hidratante no corpo aqueles mais pesados sabe eles são eles ficavam grudando muito e principalmente no verão quando tá calor eu não aguento eu não aguento aquela sensação de coisa, tipo sei lá grudada em mim assim eu realmente não gosto e aí dois produtinhos que eu descobri no verão que me facilitaram muito a vida foram esse daqui que ele é o Nivea Milk só que ele é a versão hidratante de banho então você usa ele no banho sabe eu tenho as minhas dúvidas se ele hidrata a mesma quantidade do que o que você passa depois do banho sabe assim não tenho certeza absoluta mas que hidrata eu sei que hidrata tipo eu realmente não senti diferença na minha pele de usar hidratante antes do banho tipo assim no banho ou depois e esse daqui eu comprei pra pele seca tem pra pele normal também que eu acho que é um lazo um pouquinho mais claro porque eu realmente queria que hidratasse mais e o cheiro dele é maravilhoso eu usei ele todo então justamente você tá no banho aí você passa depois você pode só tomar uma chuveirada assim pra tirar mas ele continua na sua pele sabe lembro que no outro dia que eu ia tomar banho quando eu me lavava tipo ele ainda tava na minha pele então ele realmente dura muito e ele penetra também assim não sei às vezes bem que forma uma película mas eu sinto que tá hidratando também eu não sei é meio difícil de explicar isso mas aí tem esse daqui que eu usei tipo muito e também tem esse daqui do Boticário que na verdade acho que tem mais esse daqui é do perfume que eu tenho que é o Amor Secrets Black e ele é um óleo em creme e assim eu sei que tem óleo também mas eu acho que óleo em creme hidrata mais e esse daqui eu amo mais por causa do cheiro tipo eu gosto muito mais do cheiro desse do que desse mas talvez esse hidrate mais não sei mas enfim são dois produtinhos que eu posso me hidratar no banho ao invés de ficar passando aquele hidratante pegajoso assim depois sabe quando tá calor eu prefiro fazer essa hidratação no banho não era todo dia que eu usava tipo tinha dia que eu usava da noite normal mas eu na maioria dos dias acabava usando no banho porque bate uma preguiça também às vezes né e também pro corpo outra coisinha que eu tô viciada nesse verão foi os body splash da Victoria's Secrets porque eu acabei ganhando vários e assim eu sempre amei mas o que eu tinha eu não amava tanto e esses dois que eu ganhei sério eu acho que eles até se parecem mas eu tô muito apaixonada por eles tipo eu queria que eles tivessem a versão perfume deles porque esse daqui é o Passion Struck e ele é daqueles mais tradicionais assim e ai os dois são bem docinhos mas são aquele tipo assim é um perfume doce mas às vezes no verão é muito ruim fica meio enjoativo passar perfume doce sabe então como esse daqui tem uma forma bem mais levinha mistura o doce que eu gosto com uma coisa mais levinha pro verão então eu achei perfeito e esse daqui é um preferido desesperado que é o Hot Crush e ele é maravilhoso ele tem fundinho meio que de caramelo assim mas ele é muito bom pro verão também porque ele não a fixação dele como não é muito boa acaba sendo uma coisa tipo positiva pro verão sabe porque aí ele não fica tipo você não fica sentindo o cheiro dele o dia inteiro é simplesmente ah você acabou de tomar banho eu quero sentir cheirosinho e tal e eu passava ele e ele é ele é diferente porque eu acho que é esse da linha pink e é maravilhoso gente se vocês experimentarem um desses dois e gostarem me contem porque eu tô viciada nele eles estão dando tipo direto tipo ganha pouco tempo por isso que eles ainda estão no começo mas eu sei que assim não vai passar de junho assim eles porque tô amando muito é e assim de produtinho de maquiagem não tem muita coisa pra vocês porque acabou que eu não comprei muita maquiagem nesse verão e as coisas que eu tinha não tinha nada muito específico pro verão sabe mas uma coisa que eu tô amando muito é esse hidratante aqui da MAC que ele é o é tipo chama Oil Control Lotion e é matificante então assim ele eu não sei porque eu cheiro todos os produtos né tipo enfim é ele eu uso como hidratante pro rosto mas ele é mais pra pele oleosa sabe como a minha é assim não muita mas meio mista tipo aqui na na região T ela é bem oleosa e eu acho que ele ajuda muito agora no verão então assim antes de eu sair sempre depois do banho eu passava ele até acabou preciso comprar outro e pra tipo assim eu não achava que ele deixava a minha pele mate assim não ficava mate mas controlava a oleosidade eu acho que isso é super importante tipo pra quem não gosta e eu sentia que hidratava também então esse daqui foi meio que meu hidratante facial preferido assim ele não é meio hidratante é tipo um olhinho sabe mas enfim é esse daqui que eu acho que talvez vocês já conheçam da MAC é e também assim meio que na parte de maquiagem os dois produtos que eu mais amei pra usar tipo assim nos lábios foram esses dois aqui que na verdade esses dois eu sempre amei tipo eu uso há muito tempo mas eu acho que essas vantagens para o verão também esse daqui ele é o Rosewood Soft eu acho que vocês já conhecem ele é bem tradicional assim eu acho que ele não vende aqui no Brasil pelo menos eu nunca vi vendendo mas é maravilhoso e ele é tipo um nome não assim sabe porque serve pra muita coisa muita coisa ele é assim tipo o meu tá bem acabou mas é essa corzinha rosa e o jeito que eu mais gosto de usar é nos lábios mesmo sabe mas você pode ver aqui atrás não sei se é pra vocês verem mas que tem até uma mãe passando no bebezinho tipo pra assadura e tal porque ele serve pra isso também e ele hidrata muito os lábios ele é sem dúvida um tipo assim o meu lip balm não sei nem se eu posso chamar ele assim mas favorito tipo disparado da vida porque ele hidrata muito e ele deixa uma corzinha tipo rosadinha maravilhosa na boca ele é muito muito ele é excelente assim tipo se vocês forem pra fora comprem pra experimentar porque ele não é tão caro e dura horrores assim eu lembro que quando eu fui em 2012 pra França eu comprei um outro porque eu achei que o meu foi se acabar rápido então desde 2012 então tipo ainda não acabou e eu uso sério eu uso tipo assim três vezes por dia assim sério sem brincadeira eu uso muito 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 e ele é bom também pra passar na cutícula que é o lado da unha pra amolecer e tal ele é bom pras muitas coisas assim qualquer coisa que você queira hidratar assim ó aqui tá falando que pra pele quando tá rachada é bom pra qualquer uma dessas meio assim machucadinhas assim que você queira sabe quando tá meio rachada a pele não sei explicar é pra alguns tipos de queimadura também aí tá falando pra cutícula pra deixar a mão macia enfim ele é bom pra muita coisa se tu falar é tipo uma menã cor assim que é bom pra muita coisa então chama rosewood soft eu não sei se vocês também de que falam mas eu acho que é experimente se vocês puderem e outra coisa pros lábios que assim eu usei muito agora no verão mas que assim eu sempre usei desde que eu conheci que é esse produtinho aqui que ele chama eu não sei muito bem o nome eu não sei se eu classifico como ele um batom é tipo um batom só que ele ele é tipo assim um rosinho bem clarinho e a proposta dele é que se adapta a cor do seu lábio então assim ele vai ficar diferente em cada pessoa sabe o nome dele é tipo unique pink que eu vou mostrar aqui pra vocês não sei se dá pra vocês verem direitinho é ele é da Sephora 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 enfim e eu comprei ele também em 2012 e eu uso tipo todo dia ele é tipo um lip balm mas ele deixa essa corzinha na boca então assim eu sempre usei ele pra ir pro colégio agora na faculdade estou usando ele também ele é tipo o meu batom diário sabe ele não é um batom porque ele tipo ele não tem uma cor específica mas quando passa na boca fica um rosinha muito bonito muito bonito e essa proposta de se adaptar a boca de várias pessoas vai ser super legal sabe porque vai ficar tipo um tonzinho diferente pra cada um e e eu gosto muito deles deles dois no verão justamente por eles serem super levinhos e eles não serem grudentos eu não sei porquê mas eu não gosto geralmente de glóis grudento mas no verão eu odeio qualquer coisa tipo é justamente que nem hidratante eu odeio aquela coisa pegajosa em mim então nos lábios eu gosto sempre de uma coisinha bem levinha e os dois são e esse daqui não hidrata tanto esse daqui hidrata muito então geralmente eu faço uma combinaçãozinha dos dois e às vezes eu passo esse que hidrata mais e às vezes esse que tem uma corzinha mais bonitinha e dá super certo e a textura deles é maravilhosa e tipo não fica não gruda cabelo sabe quando vem e vem enfim eles são incríveis e eu acho que esses foram todos os produtinhos eu sei que era pouquinha coisa mas eu queria compartilhar com vocês porque não sei tipo essas coisas são coisas que eu vou continuar usando como eu disse no começo do vídeo pra sempre eu simplesmente gosto mais delas no verão mas eu sempre uso o ano inteiro então espero que vocês tenham gostado espero que eu possa ter mostrado um produtinho pra vocês que vocês ainda não conheciam e deem um like se vocês tiverem gostado se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários sugestões de novos vídeos pra eu gravar porque eu quero saber o que vocês querem e obrigada por assistirem beijo e aí Obrigado.